A operação da Polícia Rodoviária Federal iniciou a zero hora de sexta-feira. Quatro dias para atender ocorrências nas BRs que cortam o estado do Maranhão. Até o domingo foram 17 ocorrências. Na sexta-feira foram seis com uma morte. No sábado foi registrado até agora o maior número de acidentes, sete. E também o mais alto registro de feridos, cinco no total. O que mais se repetiu em muitas ocorrências foi o fato do condutor estar dirigindo sob efeito de álcool e provocar acidentes. A operação está ocorrendo desde sexta-feira, dia 9, e vai até hoje, à meia-noite. E várias ocorrências tiveram envolvimento de álcool com direção. Na rodovia BR-135, nas primeiras horas da tarde, o fluxo estava tranquilo. A movimentação aumenta no fim da tarde e vai até o início do horário noturno. A operação só acaba à meia-noite. Converendo os condutores a vir com calma, não forçar a ultrapassagem, evitar também trafegar pelo acostamento. Porque além de gerar risco de acidente, você está cometendo uma infração. E ainda faltando com respeito com os outros condutores que ficam na fila esperando a sua vez.